Solidão foi a primeira música de sucesso de Lourenço e Lourival que começaram a carreira artística com o nome de Maurinho e Toninho. De lá, da década de 50 até agora, muita coisa mudou. Eles assumiram o nome de Lourenço e Lourival e emplacaram um sucesso atrás do outro. Agora, com quase 60 anos de carreira, a dupla relembra sua trajetória e canta seus clássicos e as músicas do novo trabalho no programa Lourenço e Lourival. Oh, estrada velha que não passa mais ninguém Oi, nosso destino pouca diferença tem Oh, estrada velha que não passa mais ninguém Oi, lá bem distante foi desprezado também Deus fez o mundo com tanta beleza Mas porque fez a tristeza, também a desilusão Fez a infância pra gente sentir saudade E a saudade na distância faz doer no coração Oh, estrada velha que não passa mais ninguém Oi, nosso destino pouca diferença tem Me lembro ainda eu era bem pequenininho Todo dia bem cedinho você me via passar De pés no chão, de pés no chão, no ombro, minha sacola Caminho da escola com vontade de estudar Oh, estrada velha que não passa mais ninguém Oi, nosso destino pouca diferença tem E no seu leite eu vi poeira, vi boiada, eu vi boiada A carreira lá no morro ajoelhar Me divertia com o grito do carreiro Vendo o carro no atoleiro Embaixo do temporal Oh, estrada velha que não passa mais ninguém Oi, nosso destino pouca diferença tem Estou chegando de uma longa caminhada Espantando as minhas mágoas com a viola na mão Pois desse mundo um pro outro não leva nada E por isso com essa estrada fiz essa comparação Oh, estrada velha que não passa mais ninguém Oi, nosso destino pouca diferença tem Oh, estrada velha que não passa mais ninguém Oh, estrada velha que não passa mais ninguém Oh, e lá bem distante fui desprezado também Oh, estrada velha que não sai Oh, estrada velha que não sai Oh, estrada velha que não sai Chora sentida nas mãos de quem sabe O gosto que tenho desprezo de um grande amor Viola que chora expulsando a dor que me invade Pra eu ser perante a plateia e um feliz cantador Viola que chora sentindo a dor do seu dono É viva, tem vida, tem alma e sede e paixão Por isso já fez no meu peito seu eterno trono Viola é vizinha mais perto do meu coração Viola, sublime, viola, minha grande amiga Eu vou esquecer para sempre quem me esqueceu Viola com você nos braços, nada me intriga Viola, esse mundo foi feito pra você e eu Viola que chora sentindo a dor do seu dono É viva, tem vida, tem alma e sede e paixão Por isso já fez no meu peito seu eterno trono Viola é vizinha mais perto do meu coração Viola, sublime, viola, minha grande amiga Viola, sublime, viola, minha grande amiga Eu vou esquecer para sempre quem me esqueceu Viola com você nos braços, nada me intriga Viola, sublime, viola, minha grande amiga E olha, esse mundo foi feito pra você e eu Viola, sublime, viola, minha grande amiga Dê uma olhada, Calixto, vamos Viva, sublime, viola, minha grande amiga Areia, terra, arrumei o meu roçado Deixei o chão preparado pra plantar e pra colher Vivo torcendo pra que as nuvens alimentem Toda sede da semente tô rezando pra chover Deus que me livre de uma seca nesses lados Porque no ano passado plantei tanta e colhe nada Mas nesse ano Deus ouvirá a minha prece E a minha esperança cresce De ver a terra molhada Vai chover Vai chover Sopro de brisa no cia Chuva mansa no sertão Neste ano que eu plantar eu vou correr Não vai faltar o pão Não vai faltar o pão Vai chover Vai chover Vai chover Vai chover Sopro de brisa no cia Chuva mansa no sertão Neste ano que eu plantar eu vou correr Não vai faltar o pão Não vai faltar o pão Não vai faltar o pão Não vai faltar o понял Parei a terra Arrumei o meu roçado Deixei o chão preparado Pra plantar e pra colher Vivo torcendo pra que as nuvens alimentem Toda sede da semente Tô rezando pra chover Deus que me livre de uma seca nesses lados Porque no ano passado plantei tanta incolinada Mas neste ano Deus ouvirá minha prece E a minha esperança cresce e ver a terra molhada Vai chover, vai chover Sopro de brisa no cia, chuva mansa no sertão Neste ano que eu plantar eu vou colher Não vai faltar o pão, não vai faltar o pão Vai chover, vai chover Sopro de brisa no cia, chuva mansa no sertão Neste ano que eu plantar eu vou colher Não vai faltar o pão, não vai faltar o pão